Oi gente linda, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na Fashion 1 pra mostrar as novidades pra vocês, muita coisa bacana, mas eu vou dar ênfase no Black Friday vocês sabem que a Fashion tá arrasando com os descontos de até 50% nos produtos e tem muita make legal, tá bom? Lembrando que eu tenho cupom de desconto, vou deixar aqui pra vocês também aproveitarem. No site a gente também tem cupom, as compras lá são 50 reais de mínimo e você colocando Ingrid Babi com letra maiúscula, você garante 7% de desconto olha que legal! E ó, promoção de Black Friday vai durar o mês inteiro de novembro ou enquanto durar o estoque. Bora lá ver? Então continua assistindo, vem comigo! Vou começar mostrando aqui, olha quanta coisa legal de glitter pra vocês, Paradise tá com 25% de desconto, tá saindo só por R$ 6,30 tem esse aqui também de glitter da Louis Anse, gente, 5 reais olha que legal, esse outro também da Louis Anse, ó, tá saindo só por 4, tá? Tudo que tem essas bolinhas estão com desconto tem também mais pigmento aqui da Jasmine, ó, só por R$ 3,99 tem também glitter aqui, asas de borboleta, gente, R$ 3,30 meu Deus, olha só as cores, gente tá muito em conta, tá? tem também esse aqui, ó, olha que linda essa embalagem, gente olha que graça, tem muitas cores bacanas, tá? e o valor dele também é R$ 3,30 e tem também esses da Miss Larry são ótimos, ó, tem várias cores muito pigmentado, tá saindo só por R$ 7,80 continuando no Black Friday, olha só que legal sabonete líquido da Fenza tá com super desconto, ó, era R$ 7,80 tá por R$ 5,20 bora aproveitar os produtos da Miss Larry também, ó demaquilante líquido, tá saindo só por R$ 7,80 ó, gente, tem a linha também da Soft Skin da Bella Femme, olha que embalagem linda tá? então esse, o rosinho de acerola tá saindo só por R$ 4,99 gente, muito barato tem aqui também, ó, tudo que eu tô mostrando, ó demaquilante bifásico da Louis Ansi tá saindo por R$ 11,00 tem os produtos da Deli Deli aqui, ó R$ 9,50, R$ 6,80 City Girls adoro, ó R$ 7,90 e olha isso aqui isso aqui são os primers da Belly Angel, gente muito barato só R$ 3,80 que legal e tem também aqui, ó, que eu achei esse hidratante de romã que é muito bom na SP Corp só por R$ 9,60 gente, tá super em conta e ó, lembrando também, gente que tem produtos diferentes em cada fashion então é legal você passar nas duas pra vocês verem os produtos às vezes acabou um produto lá que aqui tem mais estoque, tá bom? e no site também pode ser que acabe então olha tudo com calma pra você garantir o melhor preço gente, com R$ 100,00 aqui você vai fazer a festa então bora aproveitar já compra presente pra Natal Ano Novo Amigo Secreto presente pras amigas que tá demais e o Céreco da Louis Ansi esses dois tanto estátua de café quanto de fruta, gente R$ 8,50 gente, tá muito barato muito barato de verdade, ó tem esse aqui também, ó que legal mais hidratante Ruma ó, R$ 7,30 tem os produtos da Fenza gente, esse aqui, ó já falei muito pra vocês pra quem tem pele seca ele é maravilhoso e ele tá saindo só R$ 5,99 esse booster também, ó R$ 10,50 e tem mais desconto aqui também cobrancelha tem bastante produto também fastinho tá saindo só por R$ 6,60 tem esse aqui, ó da Asset Girls tá saindo ela usa R$ 5,70 e tem essa outra caneta da Unimake também, ó que era R$ 14 é o preço original tá por R$ 10 ó, gente base tem base aqui pra vocês da Forever You tem as cores aqui não tem muita opção de cores tá tá saindo só por R$ 5,00 me fala o que é isso e essa base também que eu já falei pra vocês eu até comprei outra da Gloomy a minha cor é a 1 tá e ela tá saindo só R$ 7,00 gente antes era R$ 11 já era barata agora tá mais barato ainda tá tem também, ó Label tá saindo por R$ 7,10 tem também as bases da City Girls só que só tem cor escura gente R$ 7,15 e essa em bastão da Louis Ansi deixa eu achar o preço aqui tá saindo só R$ 5,40 gente até a base líquida nossa, gente que tem cor só escura R$ 9,00 tá muito barato gente tem a paletinha não tem a paletinha não né as sombras unitárias da Jasmine olha que lindo esse laranja ó todas as cores aqui pra vocês verem olha isso que lindo olha o preço já era barato tá saindo só por R$ 3,00 gente já quero essa essas paletinhas são perfeitas já falei pra vocês também o preço dela era R$ 15,50 saindo por R$ 10,00 tem duas tonalidades esse tipo de coisa maravilhosa essa também dá esse tecola gente olha isso o preço era R$ 16,00 tá por R$ 10,50 isso é Black Friday de verdade, né ah essa paleta eu tenho olha linda da Playboy ó você consegue ver o valor dela era bem mais caro R$ 20,00 tá saindo por R$ 18,00 gente que arraso essa aqui também gente é muito bonita ó ela é toda holográfica tá de R$ 24,00 tá saindo por R$ 16,40 olha que linda tem também essa aqui olha que gracinha super pequenininha da da Pop tá saindo só por R$ 10,50 gente ó tem mais produtos máscaras da Luzins por R$ 5,80 máscara da Pink por R$ 8,00 gente tá muito barato ó My Life Sales essa aqui ó são coloridas gente tá saindo só por R$ 4,40 olha que bacana tem esse kit também ó super bonitão por R$ 16 ó tem muita coisa barata tem esses delineadores em glitter da Playboy uma marca muito boa só R$ 4,50 gente olha que barato e também ó tem lápis aqui é um lápis delineador colonido ó tem vermelho tem várias cores ó a pontinha dele e o valor tá saindo só R$ 5,30 tá tem aqui também ó gloss olha que balagem linda ó super lindo da My Life tá saindo só R$ 6,30 gente que barato ó também os diamonds da Miss Larry eu amo esse produto porque ele seca R$ 6,50 os meus favoritos da Ruby Rose gente eles são lindos ele tem glitter tá vendo ó gente R$ 5,70 tá muito barato geralmente custa R$ 9,00 tá procurando pó pó da Jasmine tem as cores mais claras tá gente tá saindo só por R$ 5,25 R$ 5,25 essa embalagem e tem também o da Jasmine ó vegano por R$ 4,20 gente muito em conta tá gente olha só essa paleta de iluminador que lindo da Miss Ansi ela é super completa tá o valor dela é R$ 28,00 ó tá aqui e ela tá saindo só por R$ 20,70 gente olha essa aqui como vale a pena ó tá e tem essa aqui também ó pra lembrar de contorno tá de 3 tá saindo por R$ 8,40 na Black Friday gente olha isso esses cedos lá maquilas que eu amo R$ 2,50 gente ele era R$ 5,99 olha que graça ó tem outros formatos também tá vale muito a pena é um sujeito muito bom ó olha esse aqui aí ó pega aí gente compra muito ó tem marrado também saindo por R$ 6,30 ó My Life esses batons também são lançamentos R$ 6,50 gente é muita coisa ó batom embala R$ 4,20 tem esses aqui ó metálico da Ruby Rose gente R$ 5,50 gloss da Bella Femme R$ 3,90 meu Deus do céu gente olha esse tapinho que R$ 21 R$ 5,00 esses de gatinho achei tão lindo gente R$ 6,90 tá e tem esses aqui ó que é tipo um balme esfoliante R$ 2,50 esse da Bella Angel também olha que gracinha gente R$ 3,50 olha as cores a gente tá muito barato tem também esse pãozinho por R$ 8,70 produtos pra quem usa profissionais R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 3,00 muito barato tá cutzinho de pincel pequenininho pra levar na bolsa tá saindo só R$ 6,00 algumas coisas pra vocês tá lembrando que já tem um vídeo no canal eu vou deixar linkado aqui da Fashion 2 tá eu tô aqui na Fashion 1 e eu mostrei que cada loja tem produtos diferentes tá bom bora usar o cupom aproveita e se você não é daqui da região de São Paulo usa o site eu vou deixar o site aqui pra vocês aparecendo tá e você tem lá um link que parece Black Friday todos os produtos da Black Friday e você ainda ganha mais 7% de desconto se você colocar Ingrid Babi tá pra ter esse desconto no site tem que gastar R$ 50 com certeza você vai gastar e tem muita coisa bacana tá bom meus amores por favor curte esse vídeo compartilha com a amiga e deixe um comentário beijo e até o próximo o próximo Obrigado.